Você senta pra estudar inglês e quando você vê, você tá mexendo no celular, você vai abrir teus e-mails, você começa a ouvir música, você começa a conversar com alguém no WhatsApp e quando você vê, já passou aqueles 30 minutos que você tinha dedicado pra fazer inglês. Ou você começa a ficar ansioso, começa a ficar ansiosa, começa a olhar o Instagram, começa a olhar o TikTok e se perde no tempo. Aí quando você vê, meu Deus, era pra fazer inglês, acabei não fazendo. Ou ainda assim você tá sentado no sofá e você pensa, caramba, preciso fazer inglês. Mas na hora de se mexer pra você fazer, nada acontece. Você não consegue ter o ânimo, você não consegue ter a motivação. E por que que isso acontece? Isso acontece por apenas um motivo. O inglês ainda não é um hábito corriqueiro pra você. O inglês ainda não é algo que faz parte da sua vida. Sim, se você conseguir transformar o inglês em algo que é do seu dia-a-dia, com certeza esse tipo de comportamento não vai existir. Ou ele vai diminuir drasticamente e você vai conseguir colocar o inglês no teu dia-a-dia. Agora a pergunta é... Titia, como eu transformo o inglês em um hábito? Na verdade, é muito mais simples do que você imagina. Porque transformar o inglês num hábito é como criar qualquer tipo de hábito. E eu vou te mostrar três passos práticos pra você criar um hábito e o inglês não seria diferente. Vamos lá? Então eu quero que você anote, eu quero que você preste atenção nesses três passos que segundo o livro Hábitos Atômicos, são os três passos pra criação de um hábito. Anota aí. É gatilho, rotina e recompensa. Vamos lá, o que que é o gatilho? Número 1, gatilho. Gatilho é simplesmente aquela vontade que você tem de começar a fazer alguma coisa. Ou seja, quando você sente o estalo. Caramba, tô ficando com fome. Qual que é o estalo? O barulho no teu estômago. Opa, tô com fome. Você sente vontade de assistir televisão. Qual que é o gatilho? Ah, tô cansado, cheguei do trabalho, cheguei da escola, cheguei de algum lugar e quero ver uma TV. Ah, qual que é o gatilho pra você, por exemplo, fazer esportes? Chegou o final de semana, chegou sexta-feira. Qual que é o gatilho pra você encontrar com os teus amigos? Ah, é quarta-feira, toda quarta-feira eu encontro com os meus amigos. Tá vendo? É o estalo, é aquele momento onde que as coisas se repetem. Sempre que você tem um gatilho pra alguma coisa, significa aquilo já está implantado em você como um estalo. Teacher, o que eu posso fazer pra criar um gatilho pra ter vontade de fazer em inglês? Vamos lá. Simples. Presta atenção. Você vai colocar um alarme no seu celular. Só isso. Sim, você vai colocar um alarme no seu celular. Como assim um alarme, teacher? Sim, seis e meia da manhã, dez da manhã, três da tarde, sete da noite, o horário que você definir. Todo dia o seu celular vai despertar pra você fazer o inglês. Só isso, teacher? Sim, você precisa de um gatilho, você precisa de um estalo. E hoje o único jeito de você sentir isso é alguém lembrar pra você. E se você não tem ninguém pra lembrar pra você, o teu celular pode ser exatamente o que você precisa. Então, crie esse gatilho. Coloque um despertador no teu celular. Fechou? Ótimo. Vamos para a segunda situação agora. Criar uma rotina. Se você colocar o alarme no teu celular, coloque ele pra pelo menos quatro vezes por semana. Vamos começar com três a quatro vezes por semana. Se você nunca estudou inglês, esse negócio de estudar todo dia, às vezes, fica meio complicado. Por quê? Porque até achar rotina, até conseguir achar a tua agenda, você vai criar três a quatro alarmes por semana. Certo? E você vai fazer o esforço de realmente fazer inglês naquele momento. Você precisa se policiar. Você precisa colocar um pequeno esforço. O único jeito de ter motivação é depois da ação. É motiva a ação. Não é ação motiva. É motiva a ação. Você precisa ter um motivo para ter ação. E quando você tem o gatilho, esse é o motivo. Então, você toma a ação. A rotina, ela vai ser criada com a repetição dos gatilhos. Faz sentido? Então, eu quero desafiar você aqui. Já no item dois, que é criar rotina. Vamos criar uma rotina de 21 dias de treino de inglês. Pode ser? Você vai fazer o seguinte. Aqui embaixo nos comentários, você vai botar o dia e a hora que você assistiu esse vídeo. E você vai colocar ali e você vai criar esse desafio de 21 dias. Depois você volta aqui. Ok? Ah, Titi, mas o que eu vou treinar? Já vou te dar essa dica de onde que você vai conseguir o material para treinar inglês do jeito que você precisa. Fechou? Vamos para a terceira grande razão, ou o terceiro grande passo para criar um hábito, que é a recompensa. Como eu posso me recompensar no inglês, Titi? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é, você vai buscar um texto aqui no meu canal do YouTube. Tem uma playlist chamada A Hora do Inglês. Tem vários textos lá dentro, de graça com áudio. E eu ensino exatamente o que você tem que fazer. Então as aulas estão ali, está pronto. É só você fazer, certo? Então você vai pegar esse vídeo e você vai aplicar lá na minha playlist A Hora do Inglês. Você vai fazer dois dias por aula. Então você vai assistir a mesma aula dois dias, tá bom? Cada aula tem em média aí 30 minutos. Você vai assistir cada aula dois dias, ok? Muito bem. Tem texto suficiente para você fazer isso lá. Aí você vai gravar a primeira vez que você ouve esse áudio. Primeira vez que você lê. Ou seja, você vai ouvir, depois você vai ler em voz alta e vai gravar e vai deixar salvo esse audiozinho. Aí você vai treinar esse texto dois dias seguidos. E depois você vai gravar de novo para ver a diferença na tua fala. Entendeu? Então você vai escolher um vídeo da minha playlist. Você vai ouvir e você vai ler e você vai deixar gravado. Você vai fazer dois dias de treino, de acordo com o que eu explico lá no vídeo. E você vai novamente ler e vai comparar os dois textos. Quando você comparar, você vai ver uma evolução muito grande. E isso vai te dar um sentimento de recompensa. Além disso, você vai fazer isso durante 21 dias. Então, treina um texto, grava a primeira vez e grava a última vez. Troca de texto, treina uma vez, ok? Você pode fazer quantos textos você quiser. Ah, Titi, eu vou fazer quatro dias um texto. Tudo bem. Vou fazer três dias. Tudo bem, tá? Vou fazer um texto por semana. Tudo bem, ok? Mas grave a primeira vez e a última para você ver a evolução. Isso vai dar um sentimento de recompensa. Com isso, aplicando 21 dias, a chance de você desistir do inglês é muito baixa. Muito baixa. Mas faça durante 21 dias seguidos, tá? Sábado, domingo também. Não deixa a peteca cair. Criar o hábito é esse esforço, ok? Na verdade, é uma decisão que você fez para melhorar o teu inglês. Não vamos chamar de esforço. Vamos chamar de decisão. Eu decido fazer isso durante 21 dias e isso vai mudar a minha história com o inglês. Tenho certeza que vai, ok? E outra. Agora você pode fazer o seguinte. Qual que é a recompensa que eu vou me liberar aí no final dos 21 dias? Hum, eu vou ficar 21 dias sem comer hambúrguer. Eu gosto muito de hambúrguer. Então, só quando terminar o desafio, eu vou comprar um hambúrguer para me presentear. É possível. Eu vou comer chocolate só lá no final. É possível, tá? Ah, vou tomar uma cervejinha. Vou fazer uma festa com os meus amigos. Você decide a recompensa que você vai fazer no final dos 21 dias. Tá legal? Eu quero que você aplique essa técnica e depois volte aqui e me conta nos comentários que deu certo. Curte esse vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, segue o canal. Com certeza isso ajuda bastante para que eu traga ainda mais técnicas, ainda mais dicas aqui para vocês. Alright? Thank you very much and see you guys at the top. Bye bye.